Milagres arranjados. Milagres arranjados. O que eu vejo as pessoas vivendo de culto de milagres arranjados, se convertendo a milagres arranjados, e até dizendo agora eu creio em Deus. Aí você vai saber por quê? É porque o cara ficou impressionado com o milagre arranjado. Eu queria que você me dissesse o seguinte, será que você, de fato, você que hoje diz que perdeu a fé, você que hoje diz que não crê mais em nada, vive essa situação justamente porque você estava seguindo a espiritualidade dos milagres arranjados? Você frequentava a igreja da pescaria contratada? O que tem de gente que levanta a mão por aí ou que vai à frente em tantos lugares, em tantas cruzadas de milagres, que são milagres arranjados, como eu já falei tantas vezes aqui, já contei a história, tantas histórias. Uma das violentas que eu contei foi a do Morse Serum, aqui no Brasil, o grupo dele, um monte de paralíticos contratados, cadeiras de rodas novinhas, chegavam duas, três horas antes, sentavam, os diretores marcavam o ponto de luz onde os paralíticos tinham que sentar, e era por eles que os milagres começavam. Eu estou vendo um homem que na fileira tal está sendo curado. ao estilo do filme Fé Demais não cheira bem, só que o filme é muito mais modesto do que a realidade dessas coisas. E fica gente dizendo não, esse pastor da prosperidade está com tudo, porque eu pesco, pesco, pesco e não pego nada. Mas o cara aqui do meu lado, olha como ele prospera, olha como ele prospera, é claro, ele é o rei da prosperidade para você ser o otário da contribuição. Ele é o bem-sucedido para você ter nele a esperança de que a semelhança dele o seu dia também chegue. Só que você está sendo apenas animado por algo que tem a ver com um show da fé mesmo, é show, é showcase, é entretenimento. Para quem discerne, é piada, é stand-up dos mais engraçados. Mas para quem leva a sério, é questão de vida ou morte, de crença, de fé. E tem tanta gente que vai ficando assim. A maioria fica nesses lagos religiosos com essas esperanças por causa do engano contratado. E o cara fica ali dizendo, meu dia vai chegar, não chegou porque eu não tive fé até hoje. Não tive fé até hoje. Vai sendo iludido, enganado. Se não descobrir, vai se convencer de que não presta para Deus, de que é espiritualmente um cara inadequado, é um incrédulo por natureza, porque só ele é que não alcança. E se descobrir, a maçã, em geral, diz, não creio em mais nada. Em geral, diz, por que Deus deixou que eu fosse enganado? O cara vai, se impressiona, fica entusiasmado com a magia, que é contra toda a realidade. E depois fica perguntando o que é que Deus deixou ele assumir o desejo voluptuoso de um otário. Porque o que lá no fundo todo mundo tem que admitir é que a escolha foi a escolha da volúpia. O cara dizia, eu quero isso para mim também. Foi o que a mulher samaritana disse para Jesus. Olha, quando Jesus disse, mulher, se tu souberas, quem é o que fala contigo? Tu lhe pedirias? Ele te daria da água viva. Porque Jesus tinha acabado de dizer à mulher, dá-me de beber daquele poço de Jacó. E aí a mulher disse, mas tu é judeu, judeus não se falam, não falam com os samaritanos, tu são inimigos, como é que tu falas comigo? E Jesus disse, se você soubesse quem eu sou, tu me pedirias? E ao invés de Deus estar te pedindo essa aguinha daqui, eu te daria da água viva. Aí ela disse, ah, senhor, me dá da água viva para eu não precisar nunca mais vir aqui e pegar água nesse poço. porque a alma humana, de fato, gostaria de uma pesca maravilhosa, milagrosa todo dia, gostaria de não ter que pescar, esperar, trabalhar, labutar, ser diligente, sair semeando, andando e chorando enquanto semeia para voltar com o júbilo trazendo seus peixes, viver, primavera, verão, outono, inverno, chuva, sol, limpar, cardos e abróleos do jardim. Não, a gente gostaria que tudo acontecesse no automático. E a teologia da prosperidade é uma oferta de magia, como essa pescaria, um showcase. E o cara olha para aquilo e ela oferece os seus exemplos de prosperidade. veja só o nosso herói Macedo como trabalhava ali numa funerária e hoje está na Forbes. Deus é bom. E ele quer que ele e todos os que são como ele, milhares e milhares hoje, que todos vocês tenham o mesmo raciocínio. Fiquem ali dizendo eu também, eu também, eu também quero, eu preciso. que coisa extraordinária. E ele não teve que ser estivador de nada. Passou por uns perrengues, mas levou tudo assim no grito. Eu também quero. me diga se você não entrou, se a sua vida até aqui não foi uma pegadinha de milagres arranjados e me diga se você descobriu, se você descobriu e ficou magoado, machucado, zangado, até com Deus. ou se você, até hoje, por não ter discernido o circo, o engano, o show, ficou introjetando apenas a pior autoimagem, se dizendo a pessoa mais desgraçada do mundo, mais sem fé, mais desprezível, acontece com todo mundo, menos comido. Que coisa horrível é o que se faz com a alma humana. É desastroso que se introjete no coração de um ser humano algo tão horroroso assim. Tão horroroso. Vem e vê TV. O canal é você. O canal é você.